Fala pessoal, mais um dia que se iniciando LPK na área galera Hoje vamos para mais um dia na LPK, mais um dia abençoado aí Deixa seu like e ativa o sininho, ajuda a gente a dar gostando desse canal aí O canal tá crescendo demais, agradecer a todos Galera, então hoje a gente nem abriu a loja ainda Hoje tá por volta ainda desse vídeo aí, 6 horas da manhã Aqui como vocês viram aqui, a saga do nosso carrinho, do nosso amigo, colaborador A gente conseguiu botar a bobina, a bobina o carro tava funcionando lá perfeitamente Então agora a gente tá só trocando óleo, óleo e filtro, que a gente botou aqui E galera, vamos já preparando aqui que a gente vai entregar algumas caixas hoje Vamos entregar essa, essa daqui e vamos fazer o serviço Hoje vai vir pra botar o Angel, um Lancer Vai vir uns carros aí hoje, então eu vou filmar tudo pra vocês Tá vindo muita novidade por aí também, vem acompanhando a gente E é isso, vamos passar o dia com a gente, tamo junto, até daqui a pouco, valeu Então pessoal, acabou chegando o Lancer aqui ó, top Vou mostrar pra vocês ó, vou colocar esse carro que já tava agendado Se viga no Lancer, aqui galera ó, nós vamos colocar, ele tem já super LED Já tá cara bem agressivo ó, nós vamos colocar o Angel Aqui ó, acabou de chegar o produto, tem manóculo pra gente não precisa Aí, vem baladinho, esse aqui galera, é exclusivo do Lancer tá Poderia até botar outros carros, mas esse aqui foi feito né, mais sob medida pra aquele carro ali ó Então, o pequenininho, ele é fechado totalmente e o grande ele é aberto porque o Lancer tem um Depois eu vou mostrar pra vocês, então é isso aí ó, o carro tá aí Esse aqui galera, a gente fez uma tampinha ontem, acabou fazendo uma tampa ontem ó Tá vendo, sob medida também né, o carro dormiu aqui na loja E agora nós vamos encarpetar, é isso ó, então vou ficar carpetizinho bonitinho Comprar um carpete preto pra combinar com esse aqui ó E é isso, então finalizamos esse carro aqui também E é isso, então agora eu vou lá, vou lá comprar o carpete E vamos dar continuidade aí Então aqui já retiramos o para-choque, foi necessário retirar Né, aí, sai tudo ó Agora falta tirar esse farol, né, vamos passar o chicotinho Normalmente a gente bota o chicote aqui ó, top Então nós vamos fazer um padrãozão, botar o LED ali E é isso, ó, já tá aqui, e tamo fazendo também a tampa A tampazinha é mais simples, a gente já cortou a tampa ontem Agora tamo colocando um carpete, você quer um carpete resinado Ele é meio durinho, tá vendo? E é isso, então vai, toma pra ele lá E vambora, lancerzão Vai ficar top E aqui galera, tamo colocando sensor também Depois deixa nos comentários aí se vocês querem ver A instalação do sensor Vou mostrar pra vocês ó, né, tiver alguma dúvida em sensor A gente passar a apiação, fazer os furos ali, a gente tá fazendo a medição Vou mostrar aqui pra vocês Então ó, então aqui a gente tá medindo Aí já tamo cortando Tá vendo ali embaixo ali, ali galera, o que que ele tá fazendo? A gente vê, por mais que a gente sabe que alguns carros, né Eles, eles dão pra fazer Tem uns que tem alma, né Tem ali a parte de ferro Então a gente vê direitinho pra poder usar outro tipo de broca, né Existe broca Essas brocas, todas as sensoras vêm com broca Só que pra furar ferro, não furam, né Então tem que ser uma broca especial Depois eu vou mostrar pra vocês também aí Pra vocês verem qual tipo de broca é a diferença O que acontece, ó, estamos aqui com o farol Então a gente já tirou as lentes Aqui galera, qual é o processo? Soprador, ferramentas pra colocar E aí a gente usa chave de fenda Tem esse alicate aqui também próprio pra usar, ó Tá vendo? Coloca aqui nas asas Pra abrir devagarzinho Tem outro tipo de ferramenta também, né A gente pode usar vários tipos de ferramentas Mas aí vai de cada um, né Se você não tem essas ferramentas assim Você pode usar Todo mundo tem uma fendazinha Bom, dá o calor pra poder amolecer Tá vendo? A cola, ó Tá vendo? Ela tá dura agora, ó Mas se você der um soprador aqui Ela amolece Então vai tirando devagarzinho Fazer um trabalhinho, tá vendo? Pra não machucar essa peça, ó Tá vendo? Nada foi machucado, ó Isso aqui é da cola, tá? Mas se você for ver, ó Tá vendo? Não machucou nada, ó Vou fazer devagarzinho, tá? Então, é um trabalhinho Uns são mais fáceis, outros são mais demorados Mas, ó Tá vendo? Não tem nada machucado Isso aqui tudo é cola, ó Então a gente vai raspar agora Deixar ele bem limpinho, né Essa peça aqui também O ideal, galera O ideal sempre é limpar bastante a peça Por quê? Porque na hora de você encaixar uma peça na outra Não ficar nada pra poder depois Não entrar água, né Não entrar nada de anormal, né Então vamos continuar Fazer primeiro toda a limpeza Toda a limpeza Pra depois fazer a aplicação do end, ó Isso aqui é um material bem bacana Então nós vamos colocar um aqui, ó E outro aqui Top, então é isso Eu tô aqui também A gente aproveitando o gancho, né A gente tá com esse pulso aqui, ó Terminando já a instalação do sensor Então ele entrou sensor preto, black piano E aqui entrou preto, fosco Pra combinar, ó E estamos colocando também isso filme Nós vamos colocar o G2035 na frente E também, galera Outra parada legal aqui também Pra quem não tem um recurso Qual recurso? Você tem uma multimídia dessa, né Essas multimídias normalmente Vêm bloqueadas de fábrica Então você não consegue colocar a câmera A não ser desbloqueando Então pra não poder ele gastar agora no momento Então o melhor recurso que ele achou Optou foi colocar um retrovisor com câmera Então isso aqui é o sensor de estacionamento A gente vai colocar aqui E vamos colocar um retrovisor com câmera Ao invés de ele usar aqui Ele vai usar aqui o retrovisor Então é isso Então nós estamos adiantando Sou filmizão Já fez o corte Sensor ali E o Lancer Fazendo aquele trabalho de respeito Então o primeiro farol já foi Aí ó, se liga, ó Então já colocamos aqui Por exemplo, fizemos um acabamento Como vocês podem ver Eu falei, ó Não tem Tá vendo? Nada mastigado Agora o risco que ficar, ó Essa cola aqui quando secar Ela vai virar uma borrachinha, ó Que tá até meio que virando, ó Ela virou uma borracha Ainda tá pegajosa ainda Mas daqui a pouco ela virou uma borracha Isso aí, ó Então daqui a pouco terminar Dá uma limpada Os entes já estão instalados Fazendo o outro ali também, ó Vamos embora Aí pessoal, como prometido Vou mostrar pra vocês, ó Aqui no caso Essa aqui é uma broca convencional, né Que a gente Vê no setor de estacionamento, né Tirar a caixa aqui Então essa aqui é uma broquinha, né Ela é pra você fazer Para-choque normal, né Então ela é dessa E essa daqui é pra fazer de ferro, ó Tá vendo? Ela já é bem diferente, ó Essa aqui fura ferro Então quando for para-choque de ferro é essa E quando for para-choque normal Isso aqui, ó É isso aí, ó Aí estamos terminando aqui agora O outro lado do farol E pra gente já instalar Então vocês vão ficar top Aí galera Se liga Terminamos aqui o end Top, 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 ó Aí Show de bola Top demais Isso aí, ó Mais um serviço concluído Top Ó o luxo Muito top Top, top, top Isso aí, ó Show de bola Aí galera, se liga, ó Ó como ficou top, ó Show de bola Acabamento Muito top aí Ligadão Tá vendo? Não tá nem as luzes ligadas Só RL, ó Top, ó Show de bola Show, show Outros carros também Então dá aquela força aí pra gente aí Segue a gente Se tiver alguma dúvida aí Pode mandar suas dúvidas aí Segue a gente Dá aquela moral Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Ui 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 Legenda por Sônia Ruberti